Se você está com dificuldade no geni, é o Zé Pelinho, você vai aprender. A primeira regra que tu vai equipar é o... Esse aqui, o anel de coração. Se você quiser pode equipar a outra. Aqui. Aqui, primeiro você vai mudar a risada, você... Oxe, já? Eu estou ficando pró. Aí. Ah não, errei. Ah não. Ah não. Aqui não tem segredo Aqui não tem segredo não A gíria é muito fácil A gíria é muito fácil Aí aqui na lua Aqui na mesma rua Você vai esperar um pouco Aqui você vai passar direto Partiu pra pra ser bravo 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 De primeira Aí você vai continuar de primeira Jogar a outra que eu vou ganhar A menos A menos Tá muito bom Foi quase a mais Muito bom Foi a menos Aí Aí você aprendeu como zerar A geninha e o zepelinho Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui!